Nosso Deus, Ele é um bom Deus, amém? E é tão bom nós podermos estar juntos aqui nesta noite para celebrar a Palavra de Deus, amém? E celebrarmos a Deus, eu disse bem, celebrar a Palavra de Deus e celebrarmos a Deus. Muitas vezes nós não celebramos a Palavra, pensamos só no nosso Deus e esquecemos de celebrar a Sua Palavra, mas é importante nós estarmos gratos a Deus porque Ele nos deixou a Sua Palavra. E nós devemos celebrar a Sua Palavra. Ela é vida, ela é espírito, ela que conforta o nosso coração, ela anima-nos, ela purifica-nos, santifica-nos, guarda-nos, ela que nos protege, é uma segurança para nós e nós devemos celebrar a Palavra de Deus. Nesta noite eu gostava de compartilhar com os irmãos e quando eu digo isto, eu sei que o coração dos irmãos começa a bater muito, mas nesta noite podem ficar tranquilos que eu vou mesmo demorar pouco tempo. Bum, 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 bum. Mas eu nesta noite vou falar sobre Deus qualificar as pessoas desqualificadas. O nosso Deus é o Deus que qualifica os desqualificados. E diga assim, é por isso mesmo que eu estou aqui. Nós estávamos desqualificados e Deus qualificou-nos. Amém? Essa é uma das Suas maiores virtudes, é Deus qualificar os desqualificados. E nós vamos abrir a Palavra de Deus no Salmo 103, por favor. Salmo 103. Este é um Salmo bem conhecido a todos nós, certamente conhecemos os primeiros versículos deste Salmo de Corno. Nós vamos ler os primeiros versículos, mas eu gostava de salientar o versículo 4 do Salmo 103 que diz o seguinte. Bendiz a minha alma o Senhor e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma o Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Diga comigo, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amores e de compaixão. Amém. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amores e de compaixão. Eu ia pedir à Débora o favor de trazer ali aquelas duas coroazinhas e vou pedir à Débora para ficar aqui e já agora à Selmy também. Para subir, faz favor. Foi as duas pessoas que ao olhar para baixo eu considerei mais desqualificadas. E então... Estava a falar do teu futuro neto ou neta também. É dois em um, é isso. E então... Aquilo que nós encontramos na Bíblia é que Deus vos redime, nos redime a nós da perdição. Nós caminhávamos para a perdição e Ele redime a nossa vida da perdição e Ele nos coroa de amores e nos coroa de compaixão. E por incrível que pareça, ao redimir-nos da perdição, ao redimir-nos da morte, ao resgatar-nos para Ele, Deus coloca-nos uma coroa. E quando Deus coloca a coroa, Ele é a única pessoa que tem o direito de tirar a coroa. Certo? Porque foi Ele que colocou a coroa. Isto significa que ao redimir-nos da perdição, Ele deu-nos coroa. E onde quer que nós vamos e nós andamos... Ops! Onde quer que nós vamos, onde quer que nós estamos, nós carregamos connosco a sua coroa. E uma das coisas mais extraordinárias que nós encontramos na palavra de Deus é que Deus coloca a sua bondade, o seu favor, sobre a nossa cabeça. Amém? Diz que a bondade do Senhor coroa a cabeça do justo. Amém? Então, nós somos redimidos da perdição e nós somos coroados, diga lá comigo, com amor, com misericórdia, com compaixão e com bondade. Então, ao sermos redimidos, Deus reveste-nos. Podem sentar e podem levar as coroas também. Nós somos verdadeiramente coroados para nós jamais sermos considerados pessoas desqualificadas. Só têm coroa aqueles que estão qualificados para tal. Certo? Eu volto a repetir. Só têm coroa as pessoas que estão qualificadas para tal. Se não, não têm coroa. Então, nós necessitamos de saber que quando Deus nos coroa, Deus coroa-nos porque nós ficamos qualificados para ter essa coroa. E eu gostava de alertar os irmãos para uma passagem muito interessante em Mateus, no capítulo 1, quando nós lemos a genealogia de Jesus. E nós vemos que, ao ler a genealogia de Jesus, nós vemos o nome de homens. Mas é interessante nós reparar que no meio de todos estes homens que aparecem na genealogia de Jesus, aparecem quatro mulheres. E, por estranho que pareça, as quatro mulheres que aparecem na genealogia de Jesus não são as mulheres dos patriarcas. Podiam ser as grandes mulheres, vamos dizer assim, as grandes mulheres de Deus. Podia ser Sara, podia ser Rebeca, podia ser Raquel. Podiam ser as mulheres dos patriarcas que apareciam aqui na genealogia de Jesus. Porém, quando nós lemos a genealogia de Jesus, nós reparamos que no meio de todos os nomes de homens que aparecem, aparecem o nome de quatro mulheres e são quatro mulheres que, vamos dizer assim, desejavam muito, deixavam muito a desejar. Abra lá sua Bíblia, Mateus, nós vamos ler. É importante, às vezes, nós lermos e nós atentarmos para os nomes das pessoas. Dizem assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac e Jaco gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar, diga lá comigo, Tamar. Isto era uma mulher, então, Jacó, Judá gerou de Tamar, a Peres e a Zerá. Peres gerou a Jerão, Jerão gerou Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Raab, diga lá comigo, Raab. Raab, a Boaz, Boaz gerou a Ruth, gerou de Ruth, não é Boaz gerou a Ruth, é Boaz gerou de Ruth, a Obed. Obed gerou a Jacé, Jacé gerou ao Rei Davi, o Rei Davi gerou a Salmão. Diga comigo, da que foi mulher? De Urias, não aparece aqui o nome dela, mas nós sabemos que foi Bate-seba. Então, nós vemos aqui o nome ou a referência a quatro mulheres. Diga lá comigo, Tamar, Raab, Ruth e Bate-seba. E é interessante nós notarmos que estas mulheres, na realidade, não eram as mulheres mais afamadas que nós encontramos na Bíblia. Tamar, ela foi dada para casar com Her, que era o primogénito de Judá. E era normal que quando o filho mais velho morria, era normal na época, quando o filho mais velho morria e não deixava descendentes, que a esposa passasse para o filho mais novo para ter um descendente, mas o descendente não era do filho mais novo, era do mais velho. Então, aconteceu que Tamar, visto que o marido, Her, era um homem que não fazia as coisas que agradavam a Deus, a Bíblia nos diz. Irmãos, depois podem ler, por favor, em Génesis 38. Não vamos estar a ler agora, mas lá em Génesis 38, os irmãos vão notar que Her era um homem que fazia as coisas erradas e era mau aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor o matou. E ele morreu sem descendentes. Então Judá agarrou em Tamar e entregou Tamar ao seu segundo filho, Onam. E é interessante que Onam, sabendo que se ele tivesse um filho de Tamar, esse filho não seria considerado dele, mas do seu irmão, aquele homem fez algo estranho, algo que desagradou também a Deus, diz no versículo 9, lá de Génesis no capítulo 38, que sempre que ele se deitava com Tamar, que ele deitava o semen no chão para não produzir semente ou para não deixar descendente ao seu irmão. Ou seja, aquele homem tinha semente, mas ele deitava a semente no chão, em vez de colocar a semente no lugar certo, para que Tamar pudesse produzir semente ou gerar fruto para que o seu irmão tivesse semente. E isso desagradou aos olhos de Deus e a Onam e Deus matou Onam também. Então o que é que acontece? Jacó disse, uau, só tenho outro filho, sei lá, é o mais novo, é o mais pequenino. Então Jacó disse para, desculpe, Judá, é só para ver se vocês estavam atentos. Então Judá disse para Tamar, ok, ele é muito pequenino, sei lá, é muito pequenino, deixa-o crescer e quando ele crescer, eu vou dar-te, sei lá, para ele produzir descendência do teu primeiro marido. Acontece que ele cresceu e ele não foi entregue a Tamar. E é interessante que Judá, ele estava a fazer uma viagem e quando ele foi até à terra, ele entretanto enviou Tamar para o meio dos seus familiares e quando ele chegou à terra, Tamar diz que ela tirou o seu luto e ela se vestiu de uma forma distinta, ela pôs um véu para ela não ser reconhecida, mas é interessante e isto mostra a maneira como é importante a forma como nós nos apresentamos. A maneira como nós nos apresentamos é muito importante. A Bíblia diz que o homem vê o exterior, Deus vê o interior. E Tamar, ela se apresentou de tal maneira que quando Judá ia passar, pensou que ela era uma prostituta. E então ele dormiu com ela e aquela mulher, inteligentemente, ela pediu um pinhor. E quando ela concebeu e deu à luz e foram dizer a Judá, olha, Tamar adulterou. E agora ela está grávida, Judá disse, uau, chamem-na aqui e vamos apedrejá-la. Mas quando ela se apresentou diante de Judá, ela disse, o homem que é pai desta criança me deu este pinhor. E Judá foi caçado. Ou seja, aquela mulher de certa maneira usou meios errados para alcançar um fim. Não teve a melhor conduta, não teve a melhor atitude. E ela utilizou, vamos dizer, meios errados para alcançar de facto um fim. E em vez de conceber do irmão mais novo, ela concebeu do seu sogro. Mas Deus utilizou, ou vamos dizer assim, usa o nome dessa mulher e coloca o nome dessa mulher na genealogia de Jesus. Podia não usá-la. Podia usar o nome de Judá. Mas não usou o nome de Judá e usou o nome de Tamar. Porquê? Porque a intenção de Deus é verdadeiramente mostrar a cada um de nós que os desqualificados podem ser qualificados. Amém? Deus livra-nos, diga lá comigo, Deus livra-nos da perdição. E nos coroa de amor, de misericórdia, de compaixão e de bondade. Amém? Outra mulher é Raab. Todos nós conhecemos a história de Raab, como ela estava lá em Jericó. Era uma prostituta. Toda a gente conhece a história daquela mulher, uma prostituta. E aquela mulher prostituta que estava lá em Jericó, uma gentia. Contudo, ela passou a crer no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó. E é interessante. Ela passou a ser a mãe de Boaz. E é engraçado que Boaz, ele era um homem temente a Deus, mas ele conheceu a Ruth, que por sua vez era uma Moabita. E os Moabitas eram pessoas com quem o povo de Israel não deveria ter contato. Eram considerados gentios, eram considerados impuros, eram considerados pessoas com quem eles não deviam ter contato. Estos irmãos conhecem a história de Noemi, que saiu da sua terra, porque o seu marido foi habitar na terra dos Moabitas. O seu marido morreu, os seus filhos morreram e uma das suas noras ficou e Ruth é que a acompanhou quando ela voltou para a sua terra. E ali agora encontra Boaz. E deixe-me dizer-vos isto, não vamos gastar o nosso tempo aqui nesta noite, mas Boaz é figura de Jesus. Ele redimiu a Ruth. Nós éramos gentios, nós éramos imundos, mas quando Jesus veio, ele nos redimiu a cada um de nós. Nós éramos Moabitas, nós éramos considerados impuros, marginalizados, mas ele veio e ele redimiu a nossa vida. Aleluia! Amém? Os irmãos depois podem ler isto lá em Ruth, no capítulo 4, no livro de Ruth, no capítulo 4. E é interessante nós vermos que Ruth tornou-se a avó do rei Davi. Vejam a história. Ela torna-se a avó do rei Davi. O rei Davi, por sua vez, tem um caso. Com aquela que era mulher de Urias, de Bate-seba. E de Bate-seba, nasce Salomão. Aham. Aham. Então, Jesus, na sua genealogia, ele coloca estas mulheres que tinham uma vida, de certa forma, moralmente errada. Estas mulheres que tinham coisas na sua vida que poderiam ser apontadas, coisas na sua vida que não eram corretas, coisas na sua vida que eram criticadas, de prostituição, de adultério, de engano, de mentira, de impureza. Mas, ao colocar estas mulheres na genealogia de Jesus, aquilo que Deus está a querer dizer-nos, é que, por maiores que sejam os nossos pecados, Jesus veio para derramar a sua graça. E onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Amém. Abra lá a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, por favor. Romanos, capítulo 5. Conhecemos este versículo da Corte a Mãe, mas vamos ler. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Preste bem atenção a este texto das Escrituras. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Diga lá comigo, a lei não liberta. A lei acusa. A lei oprime. A lei aumenta a ofensa. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Se a ofensa abunda, abunda o pecado. Certo? Certo? Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Então, Jesus veio para nos mostrar a nós que quaisquer que sejam as atitudes, as coisas erradas, qualquer que seja o nosso passado, o nosso background, qualquer que seja a nossa linhagem. Há pessoas que passam a vida a falar da sua linhagem, que são isto e que são aquilo, por causa dos pais, por causa dos avós. Há pessoas que gastam tantas suas energias a dizer que hoje são assim, porque são maldições hereditárias. E nos dias de hoje, gasta-se tanta energia a quebrar maldições hereditárias. Deixe-me dizer, irmão, eu creio que há maldições que são hereditárias. Assim como creio na bênção hereditária, também creio que há maldições hereditárias. Há maldições que são hereditárias. Há maldições que são lançadas sobre a família e essas maldições vão de geração em geração. Mas, no dia, ouça bem, no dia em que nós recebemos Jesus na nossa vida, deixa de haver maldição. Nós não precisamos de lutar contra isso. Nós não precisamos de gastar nem mais um segundo contra isso. Porque onde abundou o pecado, agora superabunda a graça de Deus. E onde superabunda a graça, não há maldição. Acabaram-se todas as maldições sobre nós. Eu vou repetir, acabaram-se todas as maldições sobre a nossa vida. Venham lá delas de onde vieram dos nossos antepassados. Venham de onde vieram dos nossos pais, dos nossos avós. Chegou até nós e o ciclo mudou. Aleluia! Chegou até nós, agora em nós vive Jesus e a partir de agora abençoar-te-ei até milhares de gerações. E obrigado por esse amém fraquinho. Até milhares de gerações agora são abençoados por causa da mudança que houve na nossa vida. Não há mais maldição sobre nós. Ouça bem, se alguém se podia queixar desde criança, poderia ser Jesus. Que chegava à escola e podiam acusá-lo. Olha, este nem sabe quem é o pai. É um bastardo. Os irmãos acham que Jesus não deve ter ouvido isso? Certamente que ouviu. Certamente que ouviu as crianças a tricotar a respeito da vida dele. Porque Maria apareceu grávida e ninguém sabia quem era o pai. Certamente que nas costas Jesus ouviu muita coisa. Mas uma coisa ele sabia. Eu vim para crescer em sabedoria, não na sabedoria dos homens, mas na sabedoria de Deus. E quando ele chega ao templo, Jesus disse, eu estou aqui para cumprir a vontade do meu pai. Ele sabia quem era o seu pai. Ele tinha consciência, ele tinha revelação, ele tinha conhecimento de quem era o seu pai. Ele sabia a sua ascendência. Amém? Ele sabia a sua ascendência. E no momento em que nós recebemos Jesus na nossa vida, nós sabemos qual é a nossa ascendência. Nós passamos a ser cavalos por sangue. Amém? Puro sangue. O sangue que ocorre em nós agora não é mais o sangue de homens, é o sangue de Deus. Nós fomos resgatados com o próprio sangue de Deus. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Então, nós necessitamos saber, meus irmãos, que ainda que as pessoas à nossa volta nos desqualifiquem, e às vezes as pessoas à nossa volta são os amigos, são os colegas, são as pessoas do mundo que nós não conhecemos, são aquelas pessoas que nos criticam, que estão ao nosso redor, mas às vezes, infelizmente, são até os que são mais de perto. Podem ser a própria família carnal e às vezes até a própria família na igreja. Os nossos irmãos são eles que nos desqualificam, são eles que nos insultam, são eles que nos chamam nomes, são eles que nos criticam, que dizem coisas erradas a nosso respeito. Quando Davi chegou ao campo de batalha, a primeira coisa que ele teve que enfrentar não foi nem Golias, nem foi a armadura de Saúl, foi os irmãos mais velhos que o começaram a criticar. O que é que tu vens fazer aqui? Bem conhecemos a tua presunção. O rapaz foi lá para servir os irmãos, foi levar comida para os irmãos, foi lá para abençoar os irmãos. Ainda por cima os irmãos dizem, bem conhecemos a tua presunção e a tua vaidade. Muitas vezes nós temos que enfrentar esses irmãos mais velhos. E agora vamos esquecer os irmãos carnais. Às vezes nós temos irmãos mais velhos cheios de bolores. A comida que eles têm para dar é bolorenta. É tão cheia de religião, tão cheia de religião, tão cheia de religião, que quando eles abrem a boca, nós quase tombamos com o bafo da religião que vem sobre a nossa vida. E nós temos que aprender a vencer isso. Como? Como é que nós podemos vencer isso? Sabendo que ainda que a religião deles nos desqualifique, nós já somos qualificados por Deus. Há pessoas que nos desqualificam pela maneira como vestimos, há pessoas que nos desqualificam pela maneira como falamos, há pessoas que nos desqualificam pela maneira que pensamos, mas eles desqualificam-nos de toda a forma efeitiva. Mas nós fomos qualificados por Deus. E é isso que nós temos que saber no nosso coração. José foi desqualificado pelos irmãos, foi vendido como escravo, mas um dia estava na prisão, no dia seguinte estava no palácio. Claro que houve um percurso onde ele teve que permanecer fiel. Na nossa vida nós temos que permanecer fiéis, ainda que as circunstâncias, ainda que os homens nos desqualifiquem, ainda que os superiores nos desqualifiquem, nós precisamos saber, nós somos qualificados por Deus. Nós temos um propósito na nossa vida. Nós recebemos o seu favor, nós recebemos a sua graça, nós somos portadores da sua bênção, nós somos coroados. Ouça bem, nós somos coroados. E se nós somos coroados por Deus, os homens podem desqualificar-nos, mas nós temos a coroa. Amém! Aleluia! A coroa é nossa, diga lá, a coroa é minha. Mais uma vez, a coroa é minha. Então, aquilo que Deus nos ensina, meus irmãos, é que Ele é maior que os nossos pecados. Ele é maior que o nosso passado. Nós somos novas criaturas. Amém! A segunda coisa que nós podemos aprender é que o nosso Deus, Ele é um Deus de novas oportunidades. Ele dá-nos novas oportunidades na vida. Nós não temos que carregar, ouça bem, as coisas do passado. Há pessoas que vivem presas ao passado. Eu era assim, era assim, era assim. E passam a vida toda a falar do seu passado. Continuam a justificar o seu presente por causa do seu passado. O seu passado já era. Eu repito, o passado já era. Deixe lá o seu passado. No momento em que o irmão nasce de novo, o irmão deixa de ter passado. O irmão é nova criatura. É uma nova criação. O seu passado passa a ser Cristo Jesus. Eu vou repetir, porque às vezes as pessoas não entendem isto. No momento em que nós recebemos Jesus na nossa vida, diz que as coisas velhas passaram. Diga lá comigo, tudo se fez novo. Então, se o velho passou e se tudo se fez de novo, a partir daquele momento, o meu passado passa a ser Cristo Jesus. E em Cristo Jesus eu posso garantir-vos que o nosso passado é glorioso. Amém! É cheio de glória, é cheio de poder, é cheio de majestade, é cheio de autoridade, é cheio de virtudes. É um passado onde não há pecado, onde não há transgressão, onde não há miséria. Mas é um passado onde há justiça, onde há amor, onde há paz, onde há graça, onde há vitória, onde há exaltação, onde há poder, onde há autoridade. Esse é o nosso passado. Aleluia! Aleluia! Por isso, o nosso Deus, Ele é um Deus de novas oportunidades. Quaisquer que tenham sido os nossos problemas no passado, mas irmão, já lá vão. Diga comigo, os problemas do meu passado? Ainda que os problemas do meu passado tenham sido mesmo resultado das minhas decisões. Diga, ainda que os problemas do meu passado tenham sido resultado das minhas decisões, eles não foram nem finais, nem fatais. Amém! É porque às vezes nós tivemos problemas no passado como consequência da decisão de outros. Outras vezes foram as nossas decisões. Tivemos problemas por causa das nossas decisões. O maior problema que as pessoas têm é que muitas vezes os problemas que têm são as suas decisões e eles culpam os outros. Esses não estão no caminho da restauração. Porque nós necessitamos reconhecer o que nós fazemos. E quando reconhecemos o que nós fazemos, podemos olhar para Ele e podemos ser coroados com o quê? Com amor e misericórdia. Com amor e com paixão. Amém, 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 amém e amém. Então, o nosso Deus, Ele é um Deus de novas oportunidades. Diga comigo, nunca nada. É tão mau como à primeira vista parece. Amém. Em terceiro lugar, aquilo que Deus nos está a dizer, meus irmãos, é que Deus sempre nos coloca numa posição sobrenatural. Aquelas mulheres no natural podiam lhes chamar tudo e mais alguma coisa, mas Deus as colocou numa posição sobrenatural. Aquelas mulheres são contadas na genealogia daquele que era, que é e que há de vir. Na genealogia daquele que se levantou para dizer, a mim me foi dada toda autoridade no céu e na terra. Na genealogia daquele que disse, quem dentre vós me convence de pecado. Na genealogia daquele que disse, na minha boca nunca se achou engano. Uau. Amém. Ainda que no natural as coisas pudessem ser ditas à vida daquelas mulheres, Ele pegou o natural delas, apagou o natural e as colocou no sobrenatural. Deus pega na nossa vida, irmãos. Diga lá, Deus pega na minha vida e retira do natural e a coloca no sobrenatural. Mesmo que as suas ligações humanas o abandonem, prestem bem atenção a isto, mesmo que as suas ligações humanas o abandonem, mesmo que as suas ligações naturais o desprezem, lhe virem as costas, irmãos. Saiba isto, jamais Deus o abandonará. Jamais Deus o abandonará. Nunca fique surpreendido. Quando chegar o dia em que aqueles que parecem ser os seus maiores amigos são os primeiros a virar-lhe as costas. Nunca fique surpreendido com isso. Nunca fique surpreendido quando aqueles que parecem ser os seus melhores amigos, no dia em que você dizer, nós temos uma aliança, o que é isso? Como se isso não valesse nada. Não se surpreenda com isso. São humanos. São humanos. Teria que ficar surpreendido se fosse Jesus a fazê-lo. Mas Jesus não fará. Ele fez uma aliança conosco que é eterna. Jamais ele dirá. Ele selou a sua aliança conosco com o seu próprio sangue. Por isso jamais ele virará as costas a cada um de nós. Ele mudará o nosso cativeiro em bênção. E ouça, ele mudará a nossa prisão para o trono. Ele mudará a nossa morte em vida. A nossa pequeneza em grandeza. As nossas trevas em luz. Esta foi a aliança que ele fez connosco. Jesus fez algo de fantástico connosco, irmãos. Ele mudará o nosso cativeiro em bênção e em gozo. Eu volto a repetir. Ele mudará o nosso cativeiro. Há momentos na nossa vida que parece que nós estamos em cativeiro, irmãos. Ele mudará o nosso cativeiro em gozo. Em exaltação, em glória. Porque o nosso Deus, o nosso Deus, ele nos coloca numa posição sobrenatural. Aleluia, aleluia. Nunca, 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 nunca por nunca, fique desencorajado com as circunstâncias à sua volta. São apenas circunstâncias naturais. Eu vou terminar dentre momentos. E os irmãos dizem amém. Porque estes momentos, não sabemos quantos minutos são. É dentre momentos. Mas nunca, nunca, nunca fique desencorajado com as suas circunstâncias naturais. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos que às vezes nos desencorajam. Cansaço. Às vezes nós ficamos desencorajados porque estamos cansados. Já disse isto várias vezes à igreja. Quando o cansaço entra, a fé sai. Diga comigo, quando o cansaço entra, a fé sai. E os irmãos sabem o que é que é mais triste? É que o cansaço entra na nossa vida não é porque nós servimos a Deus. É porque nós andamos a servir tudo e todos menos a Deus. Porque o serviço a Deus produz gozo e alegria em nosso coração. Eu vou repetir, para que toda a gente ouça. O cansaço entra na nossa vida não é por servir a Deus. É por servir a tudo e a todos menos a Deus. E quando chega o momento de servirmos a Deus e estamos tão cansados, que aquilo que nós queremos fazer é desistir de servir a Deus, mas continuar a servir os outros que nos cansam. Esta não era para dizer. Mas já disse, olha, paciência. Cansaço entra porque às vezes nós fazemos coisas demais que não temos que fazer. Nós queremos fazer isto e fazer aquilo e fazer aquilo outro, e mais isto e mais aquilo e mais aquilo outro. Eu e a minha mulher temos uma experiência, conto isto várias vezes, durante um ano, um ano não é uma semana, é um ano, para eu e ela termos uma noite sozinhos, uma noite sozinhos, escuto bem, durante um ano, para eu e a minha mulher termos uma noite sozinhos, eu e ela tivemos que ir dormir para um hotel. Porque todas as noites tínhamos gente em nossa casa, todas as noites, 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 todas as noites. E então nós aproveitámos uma ocasião, que estava lá o pastor Afonso, e nós dissemos, olha, por favor, ele e a esposa, vocês ficam com as nossas filhas, nós vamos ao hotel esta noite. para termos os dois uma noite sozinhos. Eu não vou dizer o que aconteceu naquela noite, parecia mal. Alguns irmãos, contem, pastor, contem, pastor, contem, mas eu não vou contar. Mas os irmãos sabem, isto pode parecer muito espiritual, mas nós estávamos a desgastar-nos, a pensar que estávamos a servir a Deus, mas nós estávamos cansados. E muitas vezes nós fazemos isto. A experiência diz-nos, meus irmãos, que para servir a Deus, não é cansar-nos fisicamente. Diga lá comigo, um momento de favor, vale mais que uma vida de labor. Mas diga isto com convicção, um momento de favor, vale mais que uma vida de labor. Sabe o que é que isto significa, irmãos? Que às vezes nós estamos a trabalhar, 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 trabalhamos um dia, dois dias, três dias, quatro dias, e não vemos nada. E o momento de favor, em cinco segundos, nós vemos aquilo que não vimos durante cinco dias. Sabe porquê? Porque em cinco dias estivemos no nosso esforço, que nos cansou. E em cinco segundos, nós dependemos de Deus, e Deus agiu em nosso favor. Então, o desencorajamento vem, quando nós funcionamos no nosso esforço. O gozo e a alegria vem, quando nós dependemos do favor de Deus. É para Ele que nós precisamos de olhar. Amém? Por vezes nós passamos mais tempo na presença dos amigos que nos desgastam do que na presença de Deus. Ah, eu nem tenho tempo para orar, eu nem tenho tempo para ter comunhão com Deus, é desde que me levanto, não tenho tempo para ter comunhão com Deus. Porquê? Uau! Desde que me levanto, é logo isto, é logo aquilo, é mais isto. Para com isso! Porque se o irmão já está fraco, mais fraco vai ficar. Diga lá, é para mim mesmo que o pastor está a falar. Mas não, 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 diga com o ouvido, é para mim mesmo que o pastor está a falar. E vocês aí na câmara também digam, é para mim que o Paulo está a falar. Pare com isso! Alimente-se pela manhã, pela fresca de Deus, porque ao alimentar-se de Deus pela manhã, pela fresca, vai ter forças para enfrentar o dia e não se vai cansar. Porque Deus vai dar as vitaminas necessárias, a sabedoria necessária, e Deus vai limpar o seu caminho durante o dia para afastar as melgas. E agora para os irmãos, já disse para a cama, agora dei para os irmãos. As melgas, os coelhos, os mosquitos, as sanguessugas, que às vezes chegam até nós para roubar aquilo que nós temos. Agora, parecia mal dizer isto para a televisão, mas para os irmãos eu digo. Eu espero que vocês estejam a entender-se, porque há pessoas que vêm ter connosco para roubar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E depois nós queixamos, eu não tenho tempo, eu estou cansado, eu sinto-me desencorajado. Eu vou dizer, se não fizer isso, as suas debilidades e a sua fraqueza continuará a ser maior. O momento na presença de Deus é um momento de transferência. E sabe isso? O momento em que estamos na presença de Deus é a transferência. Nós transferimos para Ele a nossa debilidade e Deus transfere para nós a sua força. Nós transferimos para Ele a nossa carnalidade e Deus transfere para nós a sua divindade. Nós transferimos para Ele o nosso desencorajamento e Deus transfere para nós a sua fortaleza. Nós transferimos para Ele a nossa fraqueza e Ele transfere para nós a sua força, irmão. Ah, estou desencorajado. O desencorajamento retira de nós a sabedoria. Perdemos foco. E os irmãos perguntam, como é que o pastor sabe isso? Vocês estão a olhar para alguém que já esteve desencorajado. É só por isso que eu sei. Quando nós estamos desencorajados e nós perdemos o foco, nós parecemos andorinhas, andamos à volta, à volta, à volta. Quem é que já andou às voltas, às voltas, às voltas e faz buraco no chão e não sai do mesmo lugar? Estamos desencorajados. Nem sabemos para onde vamos, nem o que queremos. Nós não sabemos nada. Estamos tão desencorajados que queremos que alguém nos dirija. E por que queremos que alguém nos dirija? O primeiro Zé que nos aparece pela frente diz-nos uma coisa e vamos nós. Esquecemos que Deus é que guia a nossa vida. E diga outra vez, é mesmo para mim que o Paulo está a falar. Não, não, não. Diga lá com convicção. Diga isso com convicção. É mesmo para mim. É mesmo para mim. Vem um qualquer. Um. E às vezes ainda vou dizer outra. E às vezes um qualquer é alguém que nem sequer pertence ao mesmo rebanho. Que tem uma visão distinta, que tem um ensino diferente, que vem cheio de lei, desta lei, desta lei que vem aqui, que aumenta a ofensa. Vem cheios de ofensa e que trazem mais ofensa ainda. Ainda se viessem cheios de graça, ainda iam ajudar-nos a viver cheios da graça. Mas eles vêm cheios de lei para apontar mais lei, para apontar mais mandamentos. Porque tu estás assim porque tu não fazes. Tu estás assim porque tu não oras. Tu estás assim porque tu não sei o quê. E ainda carregam mais sobre a nossa vida. E eles que olhem para o espelho, que já não têm porque está partido. Ai, também não podia dizer esta que ficou ali gravada. Oh. Estes são mesmo os momentos finais. Sabedoria natural, meus irmãos, produz resultados naturais. Ouça, sabedoria natural produz resultados naturais. Sabedoria divina traz a nós resultados divinos. Aleluia! E um resultado divino maravilhoso é confie naquele que redime a sua vida da perdição e o coroa de amor e compaixão. Confie naquele que qualifica o desqualificado. E eu vou terminar com uma história que toda a gente conhece. Jusafá. Há bocadinho eu disse que eram momentos finais e agora digo que vou terminar. História de Jusafá, todos nós conhecemos bem. Segunda de Crónicas, capítulo 20, no versículo 12, Jusafá estava na presença de Deus e Jusafá disse, Uau! Esta é uma grande multidão, Senhor! O homem estava angustiado. O reinado dele era próspero. O reinado dele era cheio de paz. O homem fazia o que era certo. Mas agora os inimigos vieram contra ele. Ele estava angustiado. Ele disse, Oh Deus, eu não sei o que fazer. Ele estava a buscar a Deus e ele dizia, Deus, não sabemos o que fazer. Quem é que já se encontrou nessa situação? Que não sabe o que fazer. Então, quando não sabe o que fazer, busca a Deus. Eu repito, quando não sabe o que fazer, busca a Deus. Não busca o conselho do vizinho, nem da vizinha. Posso dizer-vos uma coisa aqui nesta noite? Às vezes há pessoas que estão casadas. Estão casadas. Vocês estão a ouvir bem? Estão casadas. Estão com problemas no casamento. E a mulher quer receber o conselho de alguém. E em vez de ir buscar o conselho de Deus, vai telefonar para a amiga que é divorciada para pedir o conselho. Que conselho é que acha que vai receber de uma divorciada? A divorciada vai dar o conselho que ela levou ao divórcio. Então, não ouça essa pessoa. Eu repito, não ouça essa pessoa. Vai encher a sua vida, vai encher o seu coração de divórcio. Busca a Deus. Ah, e agora não há menos. Ah, agora não há menos. Quando não sabe o que fazer, em alguma situação, busca a Deus. Oh, Deus, eu não sei o que fazer. Nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Diga comigo, os meus olhos estão postos em ti. Oh, diga mais uma vez, os meus olhos estão postos em ti. Mais uma vez ainda, os meus olhos estão postos em ti, Senhor. Amém. Quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, nós vamos já saber de Deus. A direção. Porque quando nós colocamos os nossos olhos postos nele, os nossos ouvidos também ficam abertos. E Deus disse, Oi, calma aí, não temeis, nem vos... Não temais, nem vos assusteis. Diga comigo, porque esta peleja não é vossa, mas de Deus. Amém. Diga mais uma vez comigo, esta peleja não é vossa, mas de Deus. Quem é que tem a palavra final? É Deus que tem a palavra final. É Deus que já sabe o final. Então nós buscamos o conselho de Deus. Nós buscamos a sabedoria de Deus. Nós buscamos a direção de Deus. Oh, Senhor, o que é que eu hei-te fazer nesta situação? De facto, eu estou desencorajado, eu estou desanimado, eu não sei o que fazer. Oh, Deus, mas traz direção à minha vida. E se calhar Deus diz, olha, a primeira coisa é põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua vida. Põe em ordem o teu tempo. Porque às vezes nós queremos que Deus nos diga o que nós temos que fazer, é pensar que é com os outros. E às vezes é conosco. Põe-te em ordem. Depois vamos conversar outra vez. Olha, eu não quero dar crédito absolutamente algum ao diabo. Os irmãos já sabem que o diabo não leva crédito nenhum cá desta parte. Mas às vezes eu penso que os últimos meses que tenho passado este ano vieram diretamente do inferno especificamente para mim. É um pensamento que às vezes me assalta. Que o diabo esteve a desenhar estes últimos meses especificamente para mim. Ele não me leva crédito nenhum. Porque uma coisa eu já aprendi. No meio da escuridão, no meio da noite, ainda os meus olhos ficam fixos nela. No meio das circunstâncias, no meio da luta, olha, no meio da indiferença, no meio às vezes da falta de compromisso da parte das pessoas, às vezes no meio das crises, sejam elas quais forem, sejam elas sociais, econômicas, familiares, quaisquer que sejam as crises, ainda vamos colocar os nossos olhos em Deus. E a resposta vai ser sempre a mesma. A resposta vai ser aquela que Deus deu para a Juizafá. Levanta aí, Levitas. Levanta aí, Levitas. Os irmãos já repararam que a primeira coisa que sai da boca dos desencorajados é o louvor? Já repararam? Ah, não me apetece louvar. Eu já nem sei louvar. Não me apetece. Eu não tenho vontade. É por isso que a Bíblia chama que quando nós chegamos à presença de Deus, nós precisamos oferecer, diga lá comigo, sacrifício do louvor. Às vezes o louvor é um sacrifício. Quem é que já fez sacrifícios na vida? Aham, alguns não. Mas prepare-se que eles chegarão. Vai chegar a todos. Vai chegar às vezes a todos. Os sacrifícios vão chegar a todos. Nós precisamos oferecer a Deus sacrifício do louvor. E aquilo que Deus mandou fazer com a Juizafá foi isso. Vai lá, prepara lá aí um grupo de adoradores. Mas não era um grupo qualquer. Era um grupo de pessoas que estavam determinadas em louvar a Deus com alto som. Eles não iam para ali estilo carneirinho morto. Nem peixinho demolhado. Não. Com apetite ou sem apetite, eles estavam ali para dizer Glória ao Senhor Deus. Bendito é o Senhor. E a sua misericórdia dura para sempre. O nosso Deus é grande. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Os irmãos podem dizer isto comigo. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Os irmãos podem dizer uma vez mais. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E às vezes apetece dizer isto? Não. Às vezes até nos apetece perguntar, onde é que está Senhor? Que eu nem te vejo. Mas aqueles homens, no meio daquela multidão, uma grande multidão que vinha contra eles, eles começaram, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O louvor amadorontou o inferno, o louvor desbaratou o inimigo, o louvor confundiu o inimigo, o louvor pôs o inimigo a lutar entre eles. Olha, o nosso louvor põe o inferno às avessas. Ouviu bem? O nosso louvor põe o inferno às avessas. Cada ministério na vida desta igreja é um ministério importante. Mas uma das minhas orações é pelas pessoas que estão no nosso grupo de louvor. Porque eu sei que eles são atacados. Eu sei que eles são atacados. O diabo quer calar-lhes a voz. Eu quero calar-lhes a voz. Olha que eu me quero calar a mim. Só que não consegue. Às vezes eu digo, isto é um segredo entre mim e a minha mulher. E os segredos não são para contar. Então eu não conto. Mas às vezes venho no carro e digo-lhe assim, Ai, hoje precisava mesmo era de ouvir. Ai, não devia contar esta. Mas pronto. Às vezes, ai, ai, hoje precisava mesmo era tanto de ouvir. Porque o diabo quer calar a minha voz. Porque às vezes também preciso de ouvir. Grupo de louvor. Que grupo fantástico isto que nós temos. Músicos. As nossas irmãs que cantam. Esperamos homens que comecem a cantar também. E os altos louvores. Vão virar esta nação duas vezes. Um louvor profético. Um som profético. Homens e mulheres aqui a glorificar a Deus com som de júbilo. Sabe o que é que vai fazer isto? Vai atrair a bondade. Vai atrair a restauração. Vai atrair o aumento. O inimigo ficou desbaratado. E eles tiveram três dias a levantar o espólio. Era tanta riqueza. Tanta riqueza. Os irmãos leiam lá a segunda de crónicas capítulo 20. Porquê? Porque o Senhor. Ouça bem. Porque o Senhor. Muda o desqualificado em qualificado. E Ele nos coroa de amor. Ele nos coroa de misericórdia. Ele nos coroa de bondade. Ele nos coroa de riqueza. Ele nos coroa de prosperidade. Ele nos coroa com tudo aquilo que Ele conquistou para cada um de nós. E Ele se apresenta diariamente. Ouça bem. Ele se apresenta diariamente e declara. Nós podemos falhar. Ouça. Nós podemos falhar. Na nossa apresentação diante dEle. Mas diariamente Deus está de pé. E Ele declara. Tu és meu filho amado. E eu tenho prazer em Ti. Diariamente Ele declara. Tu és meu. E eu já te guardei. E debaixo das minhas asas tu estás seguro. Aleluia. Tu és meu. E ninguém te pode tocar. Uma liga não te pode tocar. Tu és meu. Tu és meu. Tu és meu. Tu és meu. Amém. Temos a certeza que somos dEle? Então diga lá comigo. Eu estou qualificado. Jamais. 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 Ficarei desencorajada. Porque a cada dia. Eu estou qualificado. E essa qualificação. É renovada. Na presença. Do Senhor meu Deus. Amém. Fascaimpe.